Bola conduzida pelo Leandro, Leandro trabalha pelo time do Vasco, manda na canhota para o André Silva, jogador que já atuou em várias equipes do futebol brasileiro, a bola voltando agora para Pedrinho, Pedrinho domina, ajeitando uma jogada, Pedrinho, Pedrinho devolvendo, bola para o jogador que é o Fabiano Weller, camisa número 8, perna direita, toquinho para o Alex, levantou o Pedrinho, dominou o penalti contra o Madureira! Bola no alto, Pedrinho tentou a complementação, Tardelli marca o penalti para o Vasco da Gama, Sérgio Américo! Nenhuma dúvida, Luiz Carlos, Alex da entrada da área, lançou para Pedrinho, quando ele se preparava para o arremate, Nilson deu aquele tranco dentro da área, em cima do jogador do Vasco, penalti bem assinalado pelo árbitro Wagner Tardelli. Preparado o Pedrinho para fazer a cobrança, é Pedrinho o responsável, ele sofreu o pênalti, ele vai cobrar, é Pedrinho para o Vasco da Gama, martela, martela, martela Vasqueirão, Pedrinho na cobrança, partiu agora, colocou lá dentro, mudou pra garra! Gol! Pedrinho! Número 10 na camisa, cobrando o pênalti, com categoria, enganando inteiramente o goleiro Gabriel do Madureira. Pedrinho de pênalti, faz 1x0 em São Januário, é o ponde do Vasco, Pedrinho, mete o primeiro na rede, coloca no placar da Globo. Vasco! Madureira! 0! Madureira descendo, já já, Lubis Mendes com a opinião, 1x0, Vasco, bola pro Madura, penalti! Leandro derrubando o atacante do Madureira, o pênalti está marcado, o Cláudio Perrôs! Visou o corpo do jogador do Madureira, quanto da sequência da jogada, a bola foi colocada na frente, era o Edson Souza, e aí o pênalti do Leandro Carequinha, lateral direito, quem pega a bola é Valdeir para a cobrança, quem sabe agora o empate do Madura Lula! A cobrança é pro Madureira, preparado o Valdeir, Valdeir agora é autorizado pelo árbitro para a cobrança do pênalti, Valdeir, partiu, colocou, na rede! Madureira! Gol! Gol do Madureira! Madureira! Valdeir! Valdeir com uma camisa número 7, cobrou, canto esquerdo na meta do goleiro Fábio, aos 16 minutos, empato, e o jogo em São Zanuário, no placar da Globo! Madureira! E o Madura agora vai lá, olha o chute, o goleiro largou, olha a complementação, lá dentro! Madureira! Madureira! Aos 18 minutos, 18 minutos, Edilson! Edilson, camisa número 17, ele que entrou agora, entrou há pouco no time do Madureira! Edilson! Soltou o goleiro Fábio, avançou, exatamente pro Edilson, camisa número 17! Desempato, Madureira! Coisa do futebol! O Madureira vira! Dois a um, agora o Edilson coloca no placar da Globo! Madureira! Dois, quatro, um!